Uma outra tentativa foi feita por Craig Turburn, da Universidade de Oakland. Ele se uniu a um produtor de TV da Nova Zelândia e juntos eles arrastaram uma câmera com isca e registraram as imagens enquanto um anequim de quase um metro perseguia isca. Turburn achou que eles podem ter visto uma corrida de 110 km por hora quando o tubarão saiu em disparada, mas ele fez uma estimativa da distância. Não era algo tão preciso. O anequim é um torpedo biológico, o guepardo do mundo dos tubarões. Mas como ele faz isso? Ele se tornou um animal de sangue quente. O que ele tem é um sistema de troca de calor. Os músculos ativos aquecem o sangue que corre por eles. O sangue que sai passa o calor para o sangue que entra, que então passa a aquecer outras partes do corpo. O efeito disso é que o corpo do anequim é de 7 a 10 graus mais quente que o mar que o cerca. O fato de ter um corpo aquecido dá a ele muitas vantagens. Isso permite que ele se mova velozmente pela água fria. A água fria costuma ser mais rica que a água mais quente. Desse modo, os anequins podem caçar com eficiência, onde há mais comida. Os anequins já morderam pessoas na África, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália. Embora aqueles que vimos estivessem brincando com os pescadores e os cientistas, esses são animais sérios e seria uma má ideia brincar com eles. Os anequins são realmente predadores muito bem projetados. Eles enxergam muito bem. Eles certamente têm uma ótima dentição. Eles são muito eficazes em pegar e reter suas presas. E como resultado disso, essa é uma espécie com a qual temos que tomar cuidado na água. Entre os grandes predadores do mundo, fomos capazes de controlar a maioria das criaturas terrestres com um rifle de grosso calibre, mas no mar, cara a cara, um tubarão tem uma vantagem incrível sobre os humanos. Então, eu acho que é por isso que as pessoas ficam agitadas com esses ataques. Então, faz sentido que façamos estudos para ver o que podemos fazer para minimizar o risco de interações entre tubarões e humanos. Esta pode parecer uma das maneiras mais civilizadas de passar as férias. Mas quando você está no mar, está de volta ao meio selvagem tão vulnerável aos predadores quanto os humanos primitivos estavam numa terra cheia de leões. Até agora, já vimos seis dos mais mortíferos desses predadores. O cação-limão, que tudo vê. O tenaz-tubarão azul. O ágil e sensível tubarão-martelo. O cação-mangona, com seus dentes surpreendentes. O tubarão cinzento dos recifes, o grande competidor. O comprimento dos recifes, o tenha-tubarão azul. O departments está em um dia e sensível vapor por que pausa alguns vidros. O covering o molho nem um dataset. Overno Deus tem umans. O baixa de água sem�� coragem. Obrigado.